A CIDADE NO BRASIL Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o monitor Renato e vai começar mais uma oficina de teclado. A música que eu escolhi pra vocês é a Umbrella da Rihanna com o Jay-Z, beleza? E agora eu vou tocar pra vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí ela vai se repetir. Então pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como é que é nota por nota. Eu vou falar as notas bem lentinhas pra vocês puderem acompanhar melhor, beleza? Vai ser assim ó. Aí vai repetir. Dó, 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 Ré, Mi, Mi Dó, 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 Ré, Mi, Mi Dó, 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 Ré, Dó, Si Si, 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 Dó, Si, Lá Aí vai pro refrão. Sol, 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 Mi Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim E aí ela vai se repetir novamente, beleza? Tudo nota natural, tudo nas teclas brancas, beleza? Não tem muita dificuldade nisso não, ok? Agora vou mostrar pra vocês como é que se formam os acordes, beleza? A música é composta por quatro acordes, beleza? Vão ser o acorde de Dó maior, composto pelas notas Dó, Mi, Sol, tudo natural, beleza? Aí fica assim O próximo acorde vai ser o acorde de Fá maior, composto pelas notas Fá, Lá, Dó Tudo natural também, e vai ficar assim Próximo acorde, Sol maior, composto pelas notas Sol, Si, Ré, também tudo natural E por último e não menos importante, o acorde de Lá menor, composto pelas notas Lá, Dó, Mi Também tudo natural, viu? Eu sei que na hora que eu tava tocando eu dou uma brincada ali nas músicas, mas pode sentir bem a vontade e fazer bem mais simplificado E é isso pessoal Só pra deixar mais claro eu vou fazer a sequência exata dos acordes, beleza pessoal? Vai ser primeiro o acorde de Fá maior Depois o de Dó maior Sol maior E por último o Lá menor E aí volta tudo do início Então pessoal, viu? Eu escolhi essa música primeiro, que foi uma das primeiras que eu aprendi no teclado E também pelo fato dela ser mais simples, né? Só com notas naturais Não tem praticamente nenhum acidente E é isso, viu? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula Não se esqueça de dar o joinha Compartilhar nas redes sociais Comentar alguma sugestão de música que eu possa trazer pra vocês Espero que fique se cuidando Passando álcool em gel E até a próxima aula Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto